Reposição nas mãos do Gustavo. Olha o passe errado, Suelton! Gol! No Tubarão! Suelton! Intercepta um passe na quadra de ataque. E aí era ele o goleiro. Saiu jogando errado. O Neto e o Suelton na cara do gol. Olhou, deslocou o Gustavo. Um para o Tubarão. Morde Tubarão! Zero para o Praia. Desaparei de perder o bola. Pelo alto, Humberto. Olha o gol! 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 Gol do Praia! Em uma roubada de bola na quadra ofensiva. Olha o passe do Humberto. E aí a finalização tranquila do Zaza. Ele empata o jogo. Está tudo igual. Mais uma vez. O Praia faz um a um. Tem jogo demais. Zaza! Neto faz o drible. Passagem em velocidade. A jogada para o Pabrio. Bate no travessão. É gol! Gol! do Praia! Johnny! Um golaço do Johnny para virar o jogo. Ajeitou de pé Canhoto. soltou um foguete. A bola bate no travessão. Bate no chão. E o árbitro estava em cima do lance. Marcando o gol. Confirmando a virada. Dois para o Praia. Um para o Tubarão. Vandinho leva a melhor. O Flavinho aperta também. Macdoval tem corpo. Ganha. Na dividida. Volta. Despachada errada para frente. Olha a chance. Suelton! Morde Tubarão! Gol! Gol! Tubarão! O chutão bateu na cabeça do Paquito, cara. E ela sobrou. Suelton de biquinho. Na saída do Gustavo. Suelton é o segundo dele. Está tudo igual. Serginho. Bola rolada. Passa a Mane! Gol! O do Tubarão! Passa a Mane! Vira o jogo. São praticamente dois gols em um minuto. Quem perdi agora está na frente. Passa a Mane no contrapé do Gustavo. Colocadinha. Bem demais. Bem demais o Passa a Mane! Três para o Tubarão. Três para o Tubarão. Dois para o Praia Clube. Trabalha com o Neto. De primeira. Passe no fundo. Johnny para o meio. Vai sobrando um chute cruzado. Johnny brigou. Gol saiu! Gol! Gol do Praia! Humberto empata tudo de novo. Até o gol saiu do lugar. Mas o Humberto não. No lugar certo e na hora certa. Para empurrar para o fundo da rede. Não deu para o Zaza. Atrapalhou o Júlio. Mas o Humberto estava ali. Para cutucar de canhota. Três a três. Está tudo igual. Marcelo Rodrigues. E vamos seguindo de jogaço. Que bacana que esse jogo está. Botou o jogo no bolso. Pois é. E que hora? Olha o gol direto! Gol! Golaço! Morde Tubarão! Morde Henrique! Que golaço! Lá da área de defesa. Encobriu o Gustavo. Por essa você não esperava, né, Gustavo? Quatro para o Tubarão. Três para o Praia Clube. Suelton, curtinho, a ferrugem. Suelton! Gol! Do Tubarão! Ronaldo! Livre, 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 livre! Na risca do gol, praticamente, Ronaldo. E o passe do Suelton é para ir agradecer, hein? O Suelton rolou na boa. Ronaldo faz. E ele fez! Cinco para o Tubarão. Três para o Praia Clube. Tentou aquele tapinha, né? Bola roubada, passa a Mane! Gol! Do Tubarão! Passa a Mane! Coloca o Tubarão praticamente na semifinal. Faz o sexto gol. O Praia assumiu o risco. Correu o risco precisava, é bem verdade, correu o risco. Mas aí a bola perdida na quadra de ataque. Não tinha goleiro, o Rafa estava lá na frente. O Passamane só rolou com tranquilidade. Por baixo, seis para o Tubarão. Dois para a equipe do Praia.